Eu me dou uma garça morada Eu me dou uma garça morada Eu me dou uma garça morada Luna, 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 me encontre Anda, muchacha, a casa E me trae a casa, a vida, a vida Para agua caza, a vida E no me trae a casa, a vida Ni yo Luna, 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 luna Dando, el mundo, luna, 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 empec Y yo tengo la ropa Amém. 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 Amém.